Slow math, slow math Yeah, oh, oh, oh Yeah, 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 sir Yeah, 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 oh, Deus Oh, 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 yeah, oh Frada na baby, oh, Deus Yeah, muito cash na baby Yeah, yeah, sir, jogo tudo na vez Jogo, jogo, yeah, brinco com esse cash Yeah, não sei o que tá frio em mim Na moral, meu é só um cola tipo chiclete Gasto a grana de uma forma elegante Wanna chase, essa porra até parece um igreja Ah, yeah, oh, codeína me faz Corretão, dois fingente, eles fazem blindão Muito ouro no dente, isso é normal Nego, ah, nego eu faço e estrago com o sal Yeah, yeah, meu relógio brilha mais que o sol Eu adoro esses peixes, fiz gucu Yeah, cê que é rico, tô novo e não é fudido Ah, yeah, sir, cê me enrola, tá tipo caracol Ah, 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 yeah, yeah Frada na baby, ai meu Deus, ai meu Deus Muito cash na baby, cash, ah, cash, oh Jogo tudo na baby, ah, oh Yeah, brinco com esse cash Vou pôr a placa pra ela na entrada do morão Bandida acertou bandida e foi golpe no coração Sei que gosta de prada, gosta de Louis Vuitton Ficou cru forte com a minha palca e gasto tudo no cordão Penião, gata, eu sou chefão Tudo no meu peito, eu faço show, deixa o tom E as puta vai no chão, eu sou tubarão Tudo nosso, nada dele, sigo forte no refrão Que é tiro, tiro, tiro na cara dos verme Que é tiro, tiro, tiro na central net Mais que o papo e tu vende a droga dos moleque Eu sigo firme, filho, fumando nas bec Como eu te amo, Mary Jane Rio de Janeiro, eu e da ex-creme Ela é meu odeio como a filha do PM Me confundem com bandida igual uma rockstar Ela é atriz da Globo Oscar Minha placa tá na minha posta Nunca jogo lindo, без oha, cara Oi, princesa Coloco o coça no sofadejo Caseca, piranha da realeza Foge eu dançando em cima da mesa Eu resolvo ir pescando As caixas nunca vai dançando Ai meu Deus, ai meu mano O xamã que tá cantando Se fudeu, quem traiu? Quem cresceu, perde o lugar Eu sou o terra do rio Tubarão do oceano Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Quem traiu? Se fudeu, vai meu Deus Yeah, meu relângio brilha mais que o sol Eu adoro esses peixes Fisgo com anzão Fiquei rico, tô novo E não é futebol Yeah, seu Cedo enrola, tá tipo caracol Quebrada da baby Yeah, yeah Muito cash na baby Muito cash, cash Cedo enrolando na baby Na minha baby Brinco com esse cash Eu já vendeu, neguia, eu já vendeu Pode deixar que eu assumo Yeah, seu Cedo enrolando na baby Brinco com esse cash Brinco com esse cash